O Thiago Nunes estreou, mas agora ele vai ter aí um trabalho um pouco diferente, né? O Grêmio tá fora da Libertadores, vai ter que montar um time pra ser competitivo no Campeonato Brasileiro, né? Lógico, defender lá o título do Gaúcho é muito importante pra dar a ele tranquilidade, né? E é um técnico que chega ao clube cercado de uma certa expectativa e até desconfiança, porque o trabalho dele no Corinthians foi fraco, né? Foi um trabalho ruim e muito decepcionante. No Grêmio ele encontra aí um time que... um bom elenco, né? No momento ruim e pra substituir o Renato que é sempre muito complicado. Claro que sem os poderes do Renato, né? O Renato não tem poderes, já falamos do Hulk, né? O Renato tem super poderes. Exatamente. E obviamente vai ser diferente, vai ser um técnico normal, né? É só um começo e com o tempo pra poder ver o que o Thiago Nunes vai fazer no Grêmio, que tipo de jogo se propõe a fazer, se vai ser aquele jogo mais de velocidade contra golpe que o Renato vinha adotando, se vai ser o time mais da posse de bola, como o Renato trabalhava o time do Grêmio nas primeiras temporadas, né? Que foram até as de maior sucesso, né? Com dois títulos importantes. É um começo, um começo de trabalho. Uma nova oportunidade pra um técnico que apareceu muito bem, mas que quando deu um passo pra um clube maior, no caso do Atlético Paranense, pro Corinthians, ele não conseguiu sair bem. Acho até que não só pela questão do jogo do Corinthians em si, né? Até pela relação com o elenco, tudo muito complicado, muito conturbado, né? Vejamos se ele agora adquiriu uma maior vivência, digamos assim, pra lidar com o elenco do Grêmio e conseguir ter os jogadores ao seu lado e fazer o Grêmio voltar a ser competitivo. Lembrando, o Grêmio tá na Sul-Americana também, né? É, joga o Lando na semana. Pra ganhar, pra ganhar a Sul-Americana, de todos os times que estão aí, me parece o mais qualificado pra ser o campeão da Sul-Americana. Agora espero que ele não faça cartilha, né? Qual?